Bom dia, Tião. Bom dia pra você que acompanha o portal Ponta por Informa. Também acompanha a Serro Coré FM 91.5 no programa FM Notícias a partir do meio-dia e 15. Vamos lá falar de Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, a segundona que teve sequência ontem. O Bragantino que se cuide, né? Porque o esporte está chegando na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. E ontem, abrindo a 29ª rodada, o time pernambucano venceu o Cuiabá por 2x0 na Ilha do Retiro. A dupla de Campinas também jogou, o Guarani perdeu em casa e a ponte empatou fora, né? Não foram lá bons os resultados para os times de Campinas, né? Com a vitória em Recife, o time pernambucano do esporte, dirigido pelo Guto Ferreira, chega aos 52 pontos, isolado na vice-liderança e mostra a força para buscar o Bragantino com 57 pontos. E um jogo a menos, porque terça-feira recebe o Oeste em Bragança Paulista, né? O Cuiabá, sofrendo com muitas baixas e com técnico interino, segue com 36 pontos em 12º lugar. Agora espera a estreia do Marcelo Chamusca, ex-CRB, no lugar do Itamar Schull, que foi demitido na rodada passada. A Ponte Preta segurou o empate sem gols com o Atlético Goianense, jogando no estádio Antônio Asciola, em Goiânia. Um pontinho importante conquistado fora de casa. O problema é que a ponte perdeu muitos pontos, né? A Macaca continua fora do G4, soma 40 pontos, está na oitava colocação. O time goiano segue dentro do G4 com 48 pontos, apesar da inexplicável demissão do Wagner Lopes e a contratação de Eduardo Barroca, ex-Botafogo do Rio de Janeiro. Em Campinas, o Guarani deixou o jogo do jeito que o Botafogo precisava, né? Dirigido por Emerson Maria, o Guarani deu espaços para os contra-ataques do Botafogo. Justamente o ponto alto do time de Ribeirão Preto, desta forma, ganhou por 2x0. O curioso é que, na semana passada, o Botafogo enfiou 4x1 no outro campineiro, a Ponte Preta, mas jogando no estádio Santa Cruz, né? A vitória deixou o Botafogo com 43 pontos em 5º lugar, só perdendo a 4ª colocação para o Coritiba no salto de gols, 7x3. O Guarani segue na luta contra a De Gola com 35 pontos em 13º lugar. A rodada vai pegar fogo hoje, né? Porque tem aí confrontos diretos, 7 jogos vão encerrar a 29ª rodada do Brasileiro da Série B na noite desta terça-feira. São dois confrontos diretos contra o rebaixamento E as outras cinco partidas colocam frente a frente times que lutam por objetivos distintos nesse campeonato. Líder isolado com 57 pontos e cada vez mais próximo de voltar à elite, o Bragantino defende a invencibilidade no estádio Marcelo Stefani. São 10 vitórias e 4 empates diante... O jogo de hoje é diante do Oeste. O adversário tem 34 e tenta acabar com um jejum de duas partidas para tentar se distanciar da zona do rebaixamento. Embalado por duas vitórias seguidas que vieram justamente depois do artilheiro Rodrigão ter ido para o banco de reservas, o Coritiba vai até Sorocaba enfrentar o São Bento no estádio municipal Walter Ribeiro. Enquanto o time paranaense tem 43 pontos e briga por uma vaga no G4, os paulistas estão na penúltima colocação com 27 pontos. Na lanterna, com a mesma pontuação do São Bento, o Figueirense faz um confronto direto contra o Londrina, que tem 31 pontos e é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. A partida vai ser realizada no estádio do Café. Londrina começou o campeonato bem e agora beira a zona da degola. Está na Berlinda. O momento do time paranaense que tem 8 derrotas nos últimos 10 jogos não é nada bom, tanto que os três jogadores foram dispensados no último domingo. Por outro lado, o Figueirense está animado depois de ter encerrado um jejum de 18 jogos sem vitória ao ganhar do América Mineiro por 2x1. Contratado ontem, pintado, vai apenas acompanhar o time que será mais uma vez comandado por Márcio Coelho. O outro confronto direto contra a degola acontece no Heriberto Rios. Na 18ª colocação, com 28 pontos, o Criciúma recebe o Vitória, que venceu as últimas duas partidas e deixou o Z4 subindo para a 15ª colocação com 32 pontos. Empatados com 39 pontos, CRP e Operários se enfrentam no estádio Rei Pelé, em Maceió. Quem perder, começa a ver o sonho do acesso mais distante. A partida vai marcar a estreia de Marcelo Cabo, ex-Vila Nova, CSA e Atlético Goianense no comando do time alagoano. Ele foi contratado no último sábado para substituir o Marcelo Chamusca, demitido após cinco jogos sem vitória e o Marcelo Chamusca vai assumir o Cuiabá. Concorrentes diretos na luta pelo acesso, empatados com 41 pontos, América Mineiro e Paraná, recebem Vila Nova e Brasil de Pelotas e os dois times buscam a reabilitação após perderem na última rodada. Ainda sob o comando interino de Rafael Toledo, Vila Nova abre a zona de rebaixamento em 17º lugar com 30 pontos. São três jogos sem vitória. Por outro lado, o Brasil defende uma invencibilidade de quatro partidas e mesmo com salários atrasados, está cada vez mais perto de garantir a permanência na Série B. O time gaúcho tem 37 pontos. Então, jogos de hoje, às 18h15, tem Cristiúma e vitória do Heriberto Rilse no Estádio do Café em Londrina. O time da casa enfrenta o Figueirense. O Paraná Clube, na Vila Capanema, recebe o Brasil de Pelotas. O jogo às 19h30, horário do Mato Grosso do Sul, 20h30, horário do Paraguai. Tem América Mineiro e Vila Nova no Independência em Belo Horizonte. CRB e Operário no Rei Pelé. Às 20h30, tem Bragantino e Oeste no Estádio Marcelo Estefani ou Estádio Nabi Abichedid. O São Bento joga contra o Coritiba no último jogo da rodada. E no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, nós temos a rodada que vai seguir amanhã. Amanhã e quinta-feira nós teremos jogos pela Primeira Divisão, pela Série A, do Brasileirão. E o Flamengo, que vem aí com uma vantagem muito boa em relação aos seus rivais, joga de uma certa forma com uma tranquilidade de oito pontos na frente dos seus adversários, dos seus concorrentes diretos. Então o Flamengo está com tudo aí, tem possibilidades de conquistar esse campeonato e até com sobras. E amanhã a gente vai trazer os detalhes desta que vai ser a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. São essas as informações de João Prado, nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no portal.porinforma, também na Serro Corá FM 91.5.